Você sonhou com retroescavadeira? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist sonhos com veículos leves e pesados. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra assuntos nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Boa tarde! Te agradeço muito, se puder interpretar o meu sonho. Sonhei que eu e meu pai, eu já falecido, esperávamos uma máquina retroescavadeira para nos ajudar em algo que não me lembro bem o que era. Acordei logo que vi a máquina chegando e estávamos contentes com a sua chegada. Bom, essas máquinas, elas representam um poder aí de atuação. Elas têm poder de execução na vida da pessoa. As coisas vão mudar. E o sentimento e a emoção obtida ali durante o sonho é determinante para saber o que está por vir no futuro. Sonhar com uma retroescavadeira, você pode assimilar isso, você pode linkar a mudanças ou transformações, a resolver problemas, a reavaliação e a controle. Se você for linkar o seu sonho com mudança e transformação, então a retroescavadeira é uma máquina que, como ela é utilizada para fazer grandes escavações aí, mexe poderosamente com a terra. Então essa máquina está operando, um poder aí grande divino opera na sua vida. Simboliza que você está passando por um processo de mudança e transformação na sua vida para melhor, porque você gostou de vê-la chegando. Então um grande poder cósmico vem em seu favor fazendo mudanças ou transformações. Se você linkar este sonho a resolver problemas, então a retroescavadeira é uma poderosa máquina e você está recebendo apoio de uma ferramenta muito poderosa e derrubando os obstáculos do seu caminho. Sonhar com uma retroescavadeira pode sugerir que você está procurando maneiras de superar problemas e remover os obstáculos da sua vida. Se você for linkar este sonho a reavaliação, então ela representa ali a necessidade de escavar mais a fundo certas situações. Escave você uma ou algumas situações mais a fundo, o resultado será positivo, porque você gostou de ver a máquina chegar. Pode ser um sinal para você reavaliar as suas escolhas, emoções e relações também. Você também pode linkar este sonho a controle. Se você viu uma retroescavadeira lá, então a facilidade, o controle, isso pode indicar que você se sente no controle ali da sua vida. Porque a retroescavadeira ela é poderosa, mas se você sonhar que está no controle dela, então é mais impactante ainda. Você já está avaliando a vida de terceiros, mas não é o caso da sonhadora. Esse sonho poderia se encaixar com mudanças ou transformações, com a resolução de problemas e com reavaliação. Está vindo um novo ciclo na vida da sonhadora, mas ela precisa reavaliar melhor tudo o que faz na vida. Ela precisa resolver o que tem para resolver, não se esqueça, está começando um novo ciclo. Cosmos, trabalhe a seu favor, essa máquina que chegou, mas resolve as coisas. Não pule etapas, se você está devendo 10 reais, vá lá e pague. Não deixe de resolver. E também a reavaliar, você precisa dar uma reavaliada mesmo. E as mudanças são muito positivas porque o sentimento diz isso. Sonhar com uma retroescavadeira ainda pode, por uma via, sugerir um sentimento de necessidade de apoio e ajuda em algum aspecto da sua vida. Pode ser ali que a presença do seu pai já falecido represente a sua busca por conselhos, orientação ou proteção emocional. A chegada da retroescavadeira indica a presença de uma solução prática e a superação dos obstáculos. A felicidade demonstrada no sonho indica que você está aberta para receber auxílio, conselho, tudo de bom que estiver aí disponível para você. Você também talvez esteja mais autoconfiante para encontrar respostas aí. Você com certeza também gostaria de ter respostas. Bom, você está chegando aí na vida, no momento em que um poder impactante beneficia você. Suponhamos que a concha de trás da retroescavadeira seja o passado e a concha da frente seja o futuro. Hoje você está ganhando suporte para se tornar melhor e maior naquilo que você é e faz. Bom, como seu pai figurou positivamente no seu sonho e ele já é falecido, com certeza o que ele está trazendo para você são sentimentos de paternidade, são sentimentos de segurança e bênçãos financeiras, porque com certeza o seu pai está representando a força yang cósmica nesse caso aí. Existe um conceito taoísta que dividiu as forças cósmicas entre duas que se complementam entre si. O yin, que é o feminino, a lua, a passividade, e o yang, que é o sol, o masculino, o homem. E está havendo um empoderamento e uma convergência positiva desse potencial cósmico no seu astral para elevar a sua posição social e fazer um melhoramento aí de todas as áreas, inclusive na financeira, porque o pai o yang tem muito a ver com finanças, com crescimento pessoal, com aquisição de bens materiais. Alegre-se e agradeço de coração se você sentia felicidade ao ver uma reta escavadeira chegar em seu sonho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente amor cristão, e não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.